Parece até notícia repetida, mas não é não. Aconteceu de novo e foi na cidade de resplendor. Lembra ontem no Balanço Geral, inclusive eu dei no MG Record a notícia sobre um jacaré que foi encontrado, que fugiu do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, fugiu pela galeria e foi encontrado no bairro Palmeiras. Esse jacaré aí agora é de outra cidade, não é o mesmo de ontem. O de ontem tem dois metros de comprimento, pesa quase 80 quilos. Esse jacarézinho aí que o militar do Corpo de Bombeiros vai pegar, olha só, foi encontrado dentro de um posto de saúde da cidade de resplendor. O caso foi registrado nessa terça no bairro Independência. Os militares foram chamados pelos funcionários da unidade de saúde, que lógico, se assustaram com essa visita inusitada, essa visita inesperada. Olha só o cuidado que o militar tem. Pegou o bicho pela boca, porque é uma mordida disso aí, arranca o dedo, meu filho. Arranca a mão. Não é bonitinho, não. Jacaré é perigoso. Se você encontrar um bicho assim, aí perto da sua casa, ainda mais agora que está chovendo, a água, ela não dá conta de ser escoada pelas bocas de lobo, pelos bueiros. Muita água volta e corre o risco de um bicho como esse, independente da cidade que você mora, um bicho como esse sair pela rua fora aí, está nadando. Às vezes a rua enche, tem criança que gosta de pular na água, tem criança que gosta de brincar na água. Não faça isso. Pode encontrar um bicho desse aí, um jacaré. Nesse caso, é um filhote de jacaré. E o lugar para onde foi levado não foi divulgado pelos militares. Aconteceu em Governador Valadares, aconteceu em Governador Valadares, certo? Ontem, no bairro Jardim Pérola, não é notícia repetida. E agora, novamente, aconteceu em outra cidade da região, na cidade de Resplendor, onde esse filhote de jacaré foi encontrado no terreno de um posto de saúde no bairro Independência, na cidade de Resplendor.